Chufando no beat, igual mineirinho na onda do hit Tentaram me pisar, split igual dinamite Nós multiplicou e agora divide É grana, puxa, cria Vai pra família, tamo correndo atrás de melhoria Salve, salve, meu paciência da Univícito Pega o pessoal do bagulho, mandando aqui pra tropa Flaco Josh, é o Flaco Bom filho, fit, young e nobre É isso mesmo Salve, o canal do Flaco, segue o baile Pronto, voltei Deu usado Peço desculpa se não fuma um filho Mas eu queria me armer ser bandido Fala tiro de perto, toca polícia Graças a Deus eu não vivo essa vida Vejo o passado só merda que eu fiz De muitas vezes fui muito infeliz Mãe abandona o trafico, agota De muitas vezes a culpa é nossa Todos os pretos com a vida bem farta Norte com o dinheiro, geral morde a cara Tudo esse luar tá mijando na cara Pra minha coroa já dou a bagaça Na mesa dela não falta mais nada Mesmo não sabendo a matemática Inspiração por minha nó de quebrada Na minha rainha nunca pega quadrada Agora tá paz que o jogo virou Consagrado no trap e melhor flow Marca pro palco na hora do show Jogo grana no paypal da Yahoo Explando tudo na caixa e amarra Escrevo lenta com o balão da braba Inspiração por minha nó de quebrada Na minha rainha nunca pega quadrada Rependo bucana, bucana, bucana Tô de lacoste, lacoste, lacoste No drip, no drip, no drip, no drip Não fode, não fode, não fode, não fode Tá forte, tá forte, tá forte Vive no coach dentro da RJ Dialogando com várias bucetas Mais de quatro línguas chamar poliglota Dá-se desculpa se não fui um bom filho Mas eu queria mesmo ser bandido Troca, tiro de perto com a polícia Graças a Deus eu não vivo essa vida Vejo o passado só merda que eu fiz De muitas vezes fui muito feliz Mãe abandona o trafico, adota De muitas vezes a culpa não é nossa E a todos os pretos com a vida bem farta Norte com dinheiro geral morde a cara Por isso nó tá mijando na cara Pra minha coroa já dou a bagaça Na mesa dela não falta mais nada Mesmo não sabendo a matemática Inspiração por minha nó de quebrada Lá minha raia nunca pega quatro anos Muito famoso pelo 5-7 A moto vermelha na linha amarela Repete de assaltante de noite Não tenta reagir se não tem tragédia O inimigo tá pedindo trepa Foi eles mesmos que começou a guerra É dona missão é de ração, é Não atira a dor, tá bem na sua reta Isso é perigo, neguinho no Rio Pentão de 90, fura a meca estilo E carrega e aplica em cima da barca Se o porco chorou, o palhaço sorriu E sai de madrugada pra cantar em boate De carro, bicho voado sem placa Eu pago imposto, me pago em plaquia Que eu vou ser um negado dentro dessa moncleta Só ando com a gangue, eu não ando com os leis Só vendo essa branca, eu não dou esses slacks Vigência de trap, de trap, de trap Cozinha no hit igual o cozinho crack Usando maconha pra tirar os testes Botando soldado pra limpar o A.E. E o Wack Ficou maneirinho, pô É o duro do tráfico Esse é o duro do tráfico Vários versos de crime Tem os versos de cria também, tá ligado? Tem as punch boas, o Flaco acertou as punch boas Mas também tem muita punch de crime Te falo É, maneirinho O flow do Flaco é esqueça Chegou a jogar uns flow, tá ligado? Ficou nem um só, deitou Flaco no drill, é ruim de pegar Ruim, ruim, ruim Bistei muito flow Young Nobre também mandou um flow da hora Gostei, tá ligado? Mas o Flaco é ruim de pegar no flow Acertaram os dois, acertaram as punch boas Mas os dois vieram muito crime Te falo Drill do tráfico Te falo É porque o Flaco acertou as punch ali Underground Tá ligado? As punch boas de empoderamento Mas ele que pega O resto era crime Se falo Instrumental pesado Bom pra caralho esse drill aí Ficando viciado em drill E o clipe é da hora, pô Simples, mas da hora Gostei do steak A junção do steak ficou maneiro A junção do sol ficou maneiro, pô Flaco e o gnome Ruizão de pegar Tá maluco Bravo Rapaziada Beijão só uma vez que vocês acharam Tamo junto e misturado Fandes nas crianças Comenta o bagulho top Pra nós gravar naquele récord E a nova tropa E aí Tchau 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 Tchau